Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Passei um pouquinho pra gente falar do poeta da revolução, o senhor Mayakovsky, e principalmente do mistério que é você parar um livro e depois esse livro ficar te cobrando a leitura, né? Pra quem gosta de ler, sabe o que eu tô falando. Às vezes você deixa uma obra de lado, ali você deixa uma obra... Fala, não, depois eu vou ler esse livro, eu tô com uma pilha gigante pra ler, eu tô com outras coisas que estão me cobrando pra ler, e até que eu tenho que fazer resenha, ou às vezes um pós-fasso ou prefácio. Então eu vou passar isso aqui e depois eu volto. Mas esse livro não me deixou quieto, esse aqui, ó, Mayakovsky Poemas, certo? Logo o nome poderoso do Mayakovsky na frente. É um livro do Boris Schneiderman, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Pra quem não conhece o Haroldo de Campos e o Boris Schneiderman, é um trio, cara, fabuloso de conhecimento de poesia, né? Isso de conhecimento de estudo mesmo, não só de fazer poética, mais de estudo, né? E especializados em Mayakovsky, né? Pra você ter ideia, o Boris chegou a viajar pra conversar com uma mulher que morou 10 anos com o Mayakovsky. Essa é uma edição, revista ampliada, da Editora Perspectiva. Essa editora aqui, vira e mexe, eu pego um livro da Editora Perspectiva muito bem feito, mas que nem esse aqui, eu vou falar pra vocês, eu nunca tinha me deparado. É um livro que eu tô levando pra tomar café, tô levando pra almoçar comigo, tô levando pra conversar, ele não responde ainda, né? Na hora que ele responder, é que nem no caso da religião, né? Na hora que a gente fala, hora é hora, mas na hora que ele responder é estranho. A literatura é a mesma coisa. Mas o que acontece nessa edição? É uma edição que ela tem, desde a sua abertura, um carinho muito importante com o autor, ó. Tá vendo? Pra quem não sabe, Mayakovsky, né? Ele se matou com 36 anos de idade. É um poeta que é pouco conhecido aqui no Brasil pelo tamanho do seu trabalho, pelo gigantismo, né? Da sua obra, né? Lá fora chega a ter encadernados com 10, 11 edições do Mayakovsky. Aqui os trabalhos são todos reunidos, às vezes, num livro só. Esse livro é muito bem diagramado, muito bem feito, né? Tem umas notas sobre a edição, como foi preparada pelo Augusto de Campos, né? Tem as notas dos tradutores. E pra quem é aficionado como eu, assim, tem todos os detalhes de onde foram publicadas as poesias primeiro. Tem os detalhes de pra quem ele dedicou aquela poesia. Os autores, né? Os tradutores aí, no caso, o Haroldo, o Augusto e o Boris, eles te colocam no contexto da obra. Por quê? Porque eles pegam os detalhes ali de tal general que morreu em 1426, ou de tal general que errou naquela guerra da Rússia, onde o Mayakovsky fez o poema, né? Então, mostra também as revistas revolucionárias que o Mayakovsky colou na época, que ele resolveu colar nos poesias, que ele resolveu distribuir. Mostra toda essa luta. Fora que tem notas, assim, gigantescas, né, sobre a vida dele. Tem aqui, ó, Mayakovsky 50 anos depois, uma matéria do Augusto de Campos. Tem um texto no final, mais pro final do livro, que eu gostei muito, que é a conversa com Lília Brick, né? Lília Brick foi a companheira dele, que inclusive é uma mulher também que vale a pena vocês estudarem, porque além dela ser companheira dele, antes ela era a companheira do Ossip Brick, né? Que era o marido dela. E aí o Mayakovsky conheceu, eles começaram a morar, ele começou a morar lá, e aí ela acabou tendo um caso com o Mayakovsky, e ficando com o Mayakovsky. E a imprensa, até hoje, fala que foi homenagem a Troá e tal, e é mentira. Na verdade, ela optou pelo Mayakovsky, e eles ficaram morando na mesma casa, sabe? Ficaram ali naquela relação de amizade, embora ela depois tenha uma relação afetiva com o Mayakovsky. Mas ela já tinha separado do Ossip carnalmente, assim, sabe? Só tava vivendo com ele fisicamente ali no mesmo ambiente. Mas essas fofocas, aqueles escândalos da época, se hoje é estranho, você imagina naquela época, né? Então vale muito a pena ter uma conversa com ela aqui, e ela já tá com 80 anos, assim, tipo... Puta, é muito louco, mano. Realmente é um livro muito bem feito, muito bem diagramado. É um livro, assim, que eu fiquei... É aqueles livros que vocês vão ter acesso aí, vocês vão comprar e tal, e vão ficar apaixonados por livro, vão querer guardar no lugar da hora, vão querer proteger. Ó, é... Todo mundo sabe aqui no canal que eu não cobro das editoras de forma nenhuma pra falar da obra, né? Mas a perspectiva tá de parabéns, sabe? Vou ficar de olho nos outros títulos de vocês, porque vocês estão de parabéns mesmo pelo carinho que vocês trataram, o velho poeta revolucionário, né? Que pagou muito alto por não só ter a poesia, mas por vestir de dignidade o seu trabalho, por lutar pelas pessoas, né? Por honrar as causas que ele se infiltrou, né? Então, tá aí a dica, beleza, rapaziada? Acho que no tempo de hoje, nada melhor do que a gente revisitar esses grandes poetas, esses grandes autores, né? Acho que é necessário e é urgente, tá bom? Fica a dica de hoje aí. Vão ler Mayakovsky que vale a pena. É nóis. Se você gostou do vídeo, compartilha, passa pra um amigo, dá indicação pra um jovem aí que precisa ler, pra uma jovem, certo? Compartilha aí no canal e diga aí os poetas que você gosta, diga os autores que você gosta também, pra poder a gente comentar futuramente. É nóis.